Olá, boa tarde, quarta-feira, dia 1º de fevereiro, o Repórter Rio começa agora e a gente abre com a notícia de que a Corregedoria Geral da Polícia Civil instaurou um procedimento para apurar a conduta de um inspetor que teria se recusado a registrar uma denúncia depois que um homem com tatuagens com símbolos nazistas foi levado para a delegacia do catete.